e é isso mesmo a gente que vocês estão vendo aqui ó vou falar dos produtos que eu uso aqui no japão estão todos aqui na mesa mas alguns eu coloquei para dar uma idéia pra vocês assim de produtos fala galerinha do youtube e hoje a gente vai falar de produtos do japão hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu uso aqui no japão né e tem alguns produtos que são parecidos com os de marcas aí no brasil então hoje eu vou falar vamos lá então vamos começar esse aqui esse que eu gosto muito dele escrito no crema mas ele é idêntico 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 nutella e o nutella aqui no japão gente é caríssimo dói até o olho da cara de tão caro que é o negócio então eu comprei esse aqui para experimentar falei deve ser né nada gente é bom demais bom igual se duvidar é melhor muito bom ele chama no crema galera que está aqui no japão ou chegou recente do japão ou está vindo para o japão anota a dica aí muito bom esse aqui em e tem os mercados aí ó tá outro produto é esse café aqui de blend esse aqui ele é instantâneo né eu não uso muito só assim quando eu saio com pressa aí eu coloco um pouquinho no leite morno quente e põe um pouquinho de açúcar e tomo né a gente usa mais faz café normal aí a gente compra o café no mercado brasileiro né que é o o pilão café pilão ele é prensadinho quadradinho aqueles a gente compra aqueles no mercado brasileiro chicletes chicletes a gente usa esse aqui ó todo mundo acho que conhece né esse aqui é muito bom tem muito açúcar não só de mascar muito chiclete mas às vezes em quando refrescar o hálito refrescar a boca né é bom está muitas horas assim eu sempre costumo escovar os dentes mas às vezes na fábrica não vou mentir gente a gente come e fica lá conversando como já viu já deu horário não deu para escovar os dentes tá com chiclete na boca que resolve mas tem que cuidar dos dentes hein deixa de cuidar dos dentes olha esse chiclete que eu uso eu e meu marido o que mais shoyu eu uso esse shoyu aqui porque ele é mais fraco e é gostoso ele não ele faz bem a saúde né eu gosto muito desse shoyu aqui ó ele tem várias cores tem esse azul tem mais roxinho tem o verdinho e eu gosto muito dele muito bom muito bom esse show aqui ó O que mais? Ah, esse aqui é um óleo, né, o Gamabura, é, a gente faz, assim, saladinha de gergelim, é um óleo de gergelim, ele é muito bom, ele que dá aquele cheirinho, sabe, e aquele gostinho na comida japonesa, é ele, eu uso esse aqui, ó. Muito bom, tá vendo? Água, água eu uso essa aqui, inclusive, como já tá pouquinho, eu vou até beber um pouquinho, né. Ai, que delícia, muito bom. Vou beber aqui mesmo, porque já tá pouco, e essa aqui é minha, tá, eu bebo mesmo. Muito bom, Matacete. Gente, é azeite, azeite eu compro extra virgem, né, fala que é extra virgem, não sei, de repente, compro essa aqui, ó. Tem um mercado aqui, não sei se eu já falei isso pra vocês, eu acho que sim, né, tem os vídeos aí abaixo. Eu moro em lugar aqui, né, em Guifo. E tem um mercado, chama Lamo, e sempre tem esse azeite aqui, ó. Esse mercado, ele fica 24 horas aberto, gente. Ele fica perto da estação de Ugaque. Óleo normal, eu quase não uso, mas eu compro, tem ainda um pouquinho, tá vendo? É, eu uso esse aqui, ó, tá? Esse aqui é bom, né? Eu não gosto muito de óleo, gente. Eu evito até de pôr óleo na comida. E vamos pro produtos, é, pessoais. Alguns produtos pessoais que eu uso é o Listerine, que eu compro aqui. Vem um grandão, bem grandão, e esse pequenininho, né? Então, eu gosto desse Listerine. Uso também essa água oxigenada, que eu compro na Dyson. Ela é volume 10. E eu uso água oxigenada, vocês podem até achar estranho, mas eu uso. Pra fazer gargarejo também, e após escovar os dentes, eu escovo com água oxigenada, tá? Um pouquinho. É muito bom, né? Muito bom. Muito bom pro hálito, muito bom pros dentes. Muito bom. Eu gosto muito dessa água oxigenada volume 10. Eu gostaria de tê-la a volume 40 e a 30, né? Eu não acho. Eu vou no mercado brasileiro ver se tem, pra eu fazer umas mechas no meu cabelo. Que eu tô ficando velhinha já, gente. Tô com muito cabelo branco. Bom, o que mais? Eu uso esse aqui, ó. Eu gosto desse porque ele é em gel, não me dá espinha, é da Biore. Tá vendo? Muito bom. Esse aqui é ótimo. Fator 50 pro rosto. Tá? Eu tenho um monte de mancha no rosto. Eu preciso usar. Quando vocês vêm maquiada aí, é porque eu tô inspirada. Porque tem uma mancha no rosto, viu gente? Ó, uma mancha aqui, outra aqui, outra aqui. Mas eu não deixo de ser linda. Eu sou linda porque eu me amo. Não é convencida, eu me amo. Agora, pra lavar o rosto, eu gosto desse aqui também, da Biore. Ó. Eu uso muito produtos da Biore, aqui no Japão. Muito bom. Esse aqui é pra pele mista, né? Muito bom. Gosto. Sabonete é ótimo. Esse aqui é um creme hidratante. Ai, ele é uma delícia. Esse aqui é maravilhoso. Cheiro maravilhoso. É da Johnson. Também. Aqui no Japão. Muito bom esse roxinho. Pra lavar o cabelo, condicionador, eu tô usando Pantene. Tá? Ele é transparente, esse shampoo. Shampoo e condicionador. E vamos falar agora de produto de limpeza. Tá? Gente, desengordurante. Esse aqui, olha. Deve ter igual. Eu sei que tem o igual, que é o maiorzão. Que é bom também. Eu comprei no Donk. Esse aqui é muito bom. Muito bom. Ele até acabou. Só tô com o pote. Vou ver se eu encontro o refil dele. Esse desengordurante é ótimo. Super indico. Só faz assim, ó. Paspando. Pronto. Nem se mata. O negócio é fácil, rápido. Pronto. Agora, de preço, eu nem vou falar, gente. Porque é tudo caro. Tudo caro. E esse caro aqui que eu falo, ainda... Que eu dei uma balanceada, assim. Porque é o mais barato que eu peguei, né? Esses produtos. Mas são tudo caro. Todos caro. Todos caro. Esse aqui, ó. É pra fazer barba. Esse aqui é o mais barato. Eu comprava um verde, né? A capinha dele era verde. Aí, como eu não encontrei, eu comprei esse aqui. Também ele é muito bom. Meu marido usa pra fazer barba e eu uso pra depilar as pernas. Porque senão me dá uma coceira terrível. E aí eu depilo as pernas. Meu estojo caiu. Bom, detergente. Eu uso esse aqui, ó. Sabe aquele... Q... Q... Então, qualquer um. Eu uso o Q. O que tiver. Esse aqui eu paguei super barato. Não tava nem em Hyakuen. Eu acho que foi R$58,00. É. R$58,00. E eu paguei super baratinho lá no Donk. Né? Porque os detergentes aqui são meio aguados. Até que esse aqui não é tanto. Mas eu gostei dele. Muito bom. Esse aqui, ó. Bom. É... Produto pra lavar roupa, gente. Eu sei que não pode. Mas às vezes eu vou na lavanderia. Pra lavar roupa de cama. E aí eu comprei esse sabão aqui, tá vendo? E ele vem com um... Ele é assim, ó. Tá vendo os flaconetes assim, ó. E só tem no Japão. Ai, ele é muito cheiroso. Ah, muito bom. Tá vendo, ó. Aqui é o amaciante, né? Aqui deve ser o cheirinho, né? Um cheirinho a mais que eles colocam. E aqui o... O sabão, tá vendo? Aí isso aqui é meio de gelatina. Eu acho que quando bate a água, né? Com o movimento, estoura. E é muito bom. É líquido. Então eu jogo lá dentro da... Uma ideia pra vocês, ó. Joga lá dentro da lavanderia, lá do... Da máquina, né? Ou põe no meio da roupa. Meu, a roupa sai muito cheirosa. Muito. Por que eu faço isso? Porque na lavanderia, a roupa lá de lá sai sem cheiro nenhum, cara. E eu pago caro, né? É milão. Oito quilos. Então eu faço isso. Antigamente eu jogava esse aqui, ó. Mas não ficava muito cheiro. Porque é um amaciante, né? Ele é de pedrinha, tá vendo? Então pra usar ele, deixa a roupa enchar a água, né? A roupa lá, como que fica, ó. Tá vendo? Muito, muito cheiroso também. Tem várias fragrâncias. Várias. Várias fragrâncias. E aí eu deixo a roupa de molho um pouquinho nele e funciona muito bem. Esse aqui, o Ariel. Adoro o Ariel. A Arieru. Adoro. Muito bom. Tem o azul e tem o verde, né? Eu uso o verde. O azul e o verde tem uma diferença que parece que um é pra... Pode secar dentro de casa. E o outro não é bom que seque dentro de casa. Então eu acho que o verde é pra secar fora. E o azul pode secar dentro de casa. Então é uma coisa assim. E amaciante mesmo, mesmo, mesmo. Eu uso o Downy. Esse aqui tá vazio. Eu comprei outro. Comprei no Côstico. O Côstico tem esse grandão aqui, né? E tem outros produtos que eu não coloquei aqui, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito, muito cansativo. E tem pinho só que eu comprei no Côstico. Também é de litrão grandão, assim. Muito bom. Ele é ótimo. E tem outros produtos, né? De limpeza, que é a cabiquira, né? Que eles falam aqui. Só que eu uso um verde. Não é a cabiquira. É um pouquinho mais forte. Né? E eu jogo onde a gente toma banho. Eu limpo no assento do banheiro. Essas coisas, gente. Porque pra banheiro eu sou meia chata. Gosto de banheiro limpinho. Tem que tá, né? Porque, dá licença, sou eu que vou sentar? Me amo. Então, eu gosto que fique limpinho. E é isso, galera. Hoje o maridão não tá junto, tá? Ele não tá junto porque ele está trabalhando. Eu não fui trabalhar hoje. Eu não estou bem. Estava com muita tontura. E a gente passa por perreios, né? Nem sempre a gente tá bem. Fui ao hospital ver também minhas dores na articulação. Não deu nada, exame de sangue. Porém, como eu era enfermeira no Brasil. Técnica de enfermagem, né? Eu vi que a minha tiroide, o meu T4, tá baixo. Mas o TSH tá normal. Mas tá baixo. E eu tô sentindo todos os sintomas de uma pessoa com hormônio baixo. TPM, será? Não, não é. Será que é a bendita que tá chegando? Ai, gente, tô ficando velha. Tem jeito. Também não sei. Então, não sei. O hormônio tá baixo. Né? Menopausa também não sei se é. Acho que não. Enfim, o hormônio tá baixo. E o colesterol bom tá um pouquinho baixo. O ruim tá um pouquinho alto. E por isso que eu não uso óleo, tá? E é isso, gente. E eu tô com uma tontura, assim, que a médica falou que eu tenho uma vertigem. E ela me deu um remédio. E uma médica muito boa, por sinal, eu vou ser muito dela. E ela me deu o remédio. Comecei a tomar hoje e tô tomando. E é isso, galera. Deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal. Um beijo no coração de todos. Ó, um beijão pra quem se inscreveu no meu canal. Nossa, eu fiquei muito feliz, gente. Vocês não têm noção. Muito mesmo, tá? E tudo de bom pra vocês. Bye, bye.